Olá meus amores, aqui é a Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo coxinha de frango assada na frigideira gente, uma delícia e muito econômica, vai economizar gás e é o que queremos, uma comidinha gostosa e economizar então é isso aí, eu espero muito que gostem se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir meus amores, mais uma receita para vocês, deliciosa hoje eu venho trazendo coxinha da asa de frango vai ser feita assada na frigideira fica bem dourada e muito saborosa e econômica porque vamos economizar gás aqui eu tenho 800 gramas de coxinha da asa, pode ser qualquer parte do frango no caso eu comprei aqui, limpei, escaldei com limão, vinagre, fica a gosto cada um faz da maneira que gostar, que a minha eu temperei com três dentes de alho sal, tempero baiano, colorau, um pouquinho de açafrão e um pouquinho de orégano e uma colherzinha de vinagre, pode ser vinagre ou limão e é opcional está bem temperadinha, olha só que linda bem cheirosa aqui tem nove coxinhas da asa que se totalizou em 800 gramas vamos usar também, aqui eu tenho duas cebolas pequenas, roxa e branca meio pimentão água que a gente vai usar aos poucos aqui eu tenho cheiro verde, cebolinha e duas alfavaca grossa ou hortelã grossa, cada aí conhece vai falar da maneira que conhece e também é opcional, eu gosto de dar um cheirinho e um gostinho todo especial três colheres de sopa de molho de tomate e vamos usar azeite que pode ser azeite, margarina, manteiga, o que vocês mais gostarem ok? agora vamos para o fogão aqui a panela já aquecida fogo médio eu vou colocar mais ou menos três colheres de sopa de azeite agora vamos colocar nossas coxinhas aqui da asa pode ser qualquer parte do frango que vai ficar uma delícia e a quantidade também é muito a gosto cada um faz a quantidade que desejarem aqui eu estou fazendo para duas pessoas basicamente aqui eu vou deixar dourar ao lado já já eu vou mostrando a vocês como que a gente vai fazendo porque ela vai ficar linda e maravilhosa bem douradinha pronto, eu vou dar uma virada aqui não se preocupe meus amores que vai ficar tudo bem vai ficar no pão bem dourado cozido e assado aí que primeiro tem que cozinhar para depois ela ficar bem assadinha o cheirinho já está um espetáculo vou deixar aqui mais uns dois minutinhos pronto aqui eu vou dar outra misturadinha vai virando que ela está douradinha quando secar esse líquido aqui a gente começa a curar a água os poucos, né? colocando meus amores desde já se vocês estiverem gostando do vídeo deixe um like compartilhe me sigam nas redes sociais tiktok, facebook, instagram e deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos e olha só como que ela está ficando maravilhosa hum, bem douradinha o cheirinho está maravilhoso chamando a atenção olha só mais uma virada eita, que delícia olha só isso aqui vou deixar só um pouquinho já vou começar pingar a água pronto aqui ela já dourou os dois lados vou colocar um pouquinho de água olha só pronto vou abaixar aqui se ela estiver bem molinha douradinha e molinha e depois por último a gente vem com aquele tempero maravilhoso para trazer aquela suculência ainda mais para o nosso prato colocar mais um pouquinho de água que aqui tem que ficar cozido e assado tem que ficar molinha vou mostrar para vocês como que ela está ficando molinha vou pingar mais um pouquinho de água três vezes está completando olha gente a água nem foi toda ainda e aos poucos mesmo olha só como que está ficando que lindo humm que delícia muito cheiroso vou mostrar aqui para vocês como que está ficando molinha olha só olha como que está molha a coxa olha eu nem usei a água toda mas também porque frango é molho olha só agora eu vou colocar os temperinhos cheirinho verde também vou dar uma misturada aqui fogo baixo estou usando o pimentão é verde quem quiser usar o vermelho pode ficar à vontade amarelo que vocês mais gostarem misturei aqui agora eu vou colocar molho de tomate mais uma gotinha de água aqui vou abafar e já já eu mostro como que está já finalizando a nossa receita meus amores eu já ia esquecendo que eu resolvi colocar batatinha eu cozinhei umas aqui batata pequena e vou colocar aqui ela já está pré cozida para finalizar isso aqui é bem opcional mas fica muito saboroso pronto aqui eu deixei um pouquinho para pegar gosto quem quiser com mais calda é só colocar isso aqui para mim está ótimo olha só ou quem quiser mais sequinho também é só deixar aqui eu aguardei um pouco para pegar bastante sabor na batata e está finalizado a nossa delícia fala sério meus amores olha só olha que delícia o cheiro está espetacular eu já estou aqui doidinha para comer olha só vou colocar aqui nessa travessa olha só gente que lindo o cheiro eu nem vou falar já falei tanto do cheiro aquele cheirinho para dar todo aquele especial no prato finalizado a nossa coxinha de frango assada na frigideira que é simplesmente maravilhosa o abraço especial de hoje vai para Thaisa Santos de Salvador Bahia e Maria Sueli de Nova Itarana meu muito obrigada minhas queridas que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma gratidão sempre você vir com arrozinho com açafrão feijão e uma saladinha de vinagrete vocês podem estar aí servindo com o que vocês mais gostarem olha gente que lindo que delícia muito saborosa fica essa coxinha ou seja frango que pode ser qualquer parte que você mais gostar vou cortar aqui para vocês verem como que fica fica bem molinha uma receita muito econômica tenho certeza que todo mundo vai gostar olha só nem vou cortar vou só fazer isso para vocês verem fica molinha está vendo não fica dura olha só olha bem assada saborosa olha só mostrando que dá super certo não vou dizer para vocês que estou surpresa porque eu sempre faço aqui principalmente quantidade pequena assim pronto já mostrei aqui agora é só experimentar essa maravilha gente olha só que delícia hum meu jesus um espetáculo fica bom demais vou dar uma mordidazinha nessa coxinha aqui para vocês verem que delícia e que fica realmente molinha olha só realmente fica igualzinha a do choro muito saborosa molinha e assadinha mesmo meus amores a nossa receita ficou um espetáculo façam porque é delícia só dá mesmo para saber vocês fazendo eu comi tanto aqui de frente a câmera meu deus do céu está uma delícia fica muito saborosa economiza gás além de economizar gás é uma receita rápida de 15 a 20 minutinhos está pronta essa deliciosa galinha né coxinha ou o que for aí da galinha vai ficar prontinho muito deliciosa o que mais queremos meus amores é economia e essa receita traz então é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu espero muito que vocês tenham gostado que façam e-mail muito obrigada a todos e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau